O que é o caçador? Depois de batida uma zona, há que progredir no terreno. Os caçadores vão avançando, tal como os cães, que vão levantando os coelhos pelo caminho e cobrando-os. Outros preferem colocar-se em locais estratégicos, como um ponto elevado, e daí tentar a sua sorte. Mesmo enquanto mudam de posição, há sempre mais um coelho que vai ficando. O instinto predatório destes pequenos cães é tal que alguns coelhos não escapam aos seus dentes. Mas não é esse o objetivo. Esta raça caça para o caçador e tem de obedecer ao seu líder, o matilheiro. E a caçada continua. Por isso, deixamos-vos com alguns minutos de bonitos e intensos lances de caça. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.